E aí meu camarada, estou fazendo esse vídeo Para todos os cidadãos trabalhadores da EMAI E um alerta a toda a empresa E literalmente ao senhor José Aníbal E esse é um recado a você, José Aníbal Fui mandado embora em 2011 sem direito a nada Por esse cidadão que não era e não é o meu patrão E não é patrão de ninguém da EMAI Como secretário de energia, esse pilantra, esse safado, esse sem vergonha Promoveu demissões, inclusive de gente com problemas de saúde O trabalhador desesperado, o trabalhador pressionado, o trabalhador demitido E ao mesmo tempo, dois cidadãos dentro da empresa Ganhando dinheiro por indicação política O senhor Ivan Renato de Lima Que na época fazia a parte do CES como engenheiro E Ivan Matheus Aquiles Gomes Irmão do secretário adjunto na época de José Aníbal O senhor Ricardo Aquiles Gomes Fui demitido sem direito a nada E muita gente dançou Ao mesmo tempo, o senhor José Aníbal me processou Por calúnia, difamação, aquela velha história Que todos fazem contra qualquer cidadão que vai contra o sistema José Aníbal não foi em nenhuma das quatro audiências Como secretário, ele se achava o tal Tudo gravado O fato, o retrato, o registro Pedro do Jurídico sabe da história Donato Locapsi sabe da história Luiz Carlos Chiosi, o presidente, sabe da história O anterior presidente Ricardo Borsari sabe da história Chicão, presidente do sindicato, sabe da história O grande percussor do acordo feito entre José Aníbal e Silvano Sabe da história E atualmente, o advogado de José Aníbal, Ailton Trevisan, era o interlocutor E aguardando um acordo que já tinha sido feito No qual eu tive que me humilhar Para não expor as pessoas da EMAI Para poder fazer o acordo E o acordo foi feito O fato E a tristeza Pedro Do Jurídico da EMAI Fez a sua parte E já o Donato foi o grande sem vergonha O grande safado E o grande pilantra da empresa No qual acabou prejudicando a mim O meu acordo Com a Com esse político Não importa Agora já passou o tempo O fato é Se arrependimento matasse Eu estaria morto agora Porque eu quis Defender Eu quis poupar Qualquer incidente Com o Donato E com o Pedro Por quê? Porque eu sou Alguém que defende a categoria trabalhadora E não sou sindicalista Eu apenas tenho decência Essência Dignidade E para não expor O Pedro E o Donato Eu esperei E o Donato me enrolou Quando assumi o novo presidente Já era tarde Agora O senhor José Aníbal Através do seu assessor Silvano Que saiu fora Colocaram o advogado Ailton Trevisan E sabe O que ailton Trevisan Disse Para mim é surpresa Porque tudo O que eu estou pedindo Pedir para o advogado Não foi a questão De pegar os meus direitos Do acordo que foi feito Não É para fazer uma fala Para conversar literalmente Com José Aníbal Porque eu tenho decência Eu cumpri a minha parte No acordo Junto com José Aníbal Cumpri a minha parte Depois De ser humilhado Está aí O processo Está aí o acordo Assinado por mim Dizendo que eu não posso Nem fazer nenhum vídeo Contra José Aníbal José Aníbal rompeu Esse acordo Porque na verdade Ele fez eu assinar Eu na minha humildade Na minha decência Só que ele esqueceu De um detalhe Eu Não Sou Otário José Aníbal O senhor Vai ter que conversar Comigo Porque eu tentei Falar com o senhor Praticamente Um ano Tentando Silvano pulou fora O seu interlocutor E o grande amigo meu Esse cara Merece Todo o meu respeito Assim como Pedro Do jurídico da EMAI Merece Todo o meu respeito Donato Eu quero que Donato Vá pra puta Que pariu Donato É um canalha Donato É um safado Se esse cara Tivesse feito A parte dele Eu não estaria aqui hoje Mas quem tem que resolver Não é Donato É José Aníbal E na conversa Com o advogado De José Aníbal Que eu só estava E estou pedindo Uma reunião com ele Para evitar Que esse vídeo Que eu estou fazendo agora Fosse feito Veja só O que disse Ailton Trevisan Hoje é dia 13 do 1 Veja o que ele disse No dia 8 do 1 Segunda-feira Passada Ouça Atenção Boa tarde Ailton É Lourivaldo Tem dois minutos Oi Tudo bem É Lourivaldo Antes Nada um bom ano Pra você Feliz ano novo Pra você A gente não teve tempo De falar Obrigado E toda a sua família Eu estou ligando pra você Aquela questão Do Zé Aníbal Que eu tive lá No comitê dele E voltou pra você A situação Olha Esquece Eu não vou te atender mais Você procura Seus direitos Por que? Porque eu não tenho Nada pra acrescentar E é o que eu sei É o que eu vi É o que eu estudei Eu não tenho mais Nenhum direito Você tem que ter vontade Pra procurar os seus direitos Mas a minha questão Não é procurar os direitos É conversar pessoalmente Com o Zé Aníbal Porque eu tenho Eu tenho um acordo com ele Eu acho que você Participou desse acordo Né Ele não quer Acordar mais Ele não quer conversar mais? Não quer conversar mais E como é que eu faço? Acho que você quiser Um advogado Mas Se puder Por favor Me ligar mais Eu te agradeço Nossa aí Eu te ligo Eu te dou um feliz ano novo Eu gostaria Você me atende Você me atende Você me atende Mas eu não posso Não vou conseguir Resolver esse problema E quem é que pode? Eu não consigo Não sei Porque voltou pra você A situação Eu só tô te ligando Porque voltou pra você Senão eu nem teria ligado Você sabe disso Melhor que eu Eu vi E vi Que não há o que fazer ali Porque tudo que eu tô pedindo Que eu tive lá No comitê É só uma conversa Pessoalmente Com o Zé Aníbal Pra evitar transtorno Pra gente resolver Isso como camaradas Como pessoas comuns Como pessoas normais Eu falei com ele Falei com ele hoje E ele disse Que não há o que falar Porque o que tem que ser decidido Já foi decidido Não É que eu tenho O documento dele assinado Por ele De minha parte Tá feita Ficou só dependendo dele Fazer a parte dele A questão jurídica Eu sei muito bem Inclusive deixei pendente Na EMAE Lá com o Pedro Inclusive até falei com o Silvio Na época Ele fala que o Pedro Era o contato E o presidente da EMAE Seria o segundo contato Mas como é uma questão Jurídica Então eu não quis Entrar em detalhes Então o Pedro Tá sabendo tudo isso De pronto E nesse meio tempo Houve um acordo Entre eu e o Zé Aníbal Ele sabe Eu tenho até documento assinado Por ele Tá bom Eu só tô te dizendo Que eu não posso Fazer mais nada Ah E o Zé Aníbal Falou que não vai Conversar comigo É isso? Falou que não vai Não tem condição Porque eu não tenho O que falar Sentir Nossa Aí é complicado Aí eu tenho vontade Pra fazer o que você quiser Aí me mata Uma curiosidade Aí eu tô Nesse caso Como cavaleiro Como pessoa comum Como pessoa cidadão comum O que você me aconselha A fazer fora do âmbito jurídico Porque a nossa questão Não é jurídica É política E eu não sou político Eu não sei o que te aconselhar Desculpa Eu tô preparado Pra pergunta Não tá preparado Pra pergunta Tá bom Então A minha saída Então é 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 Por isso Que eu tô te pedindo Um conselho Porque você Como uma pessoa jurídica E eu sei que você tem Muita visão nisso aí Você seria a pessoa Perfeita pra isso Eu não tenho Como te ajudar Eu creio que eu sei Aníbal E o Que eu aconselhei Ele fazer o que ele acha Que deve ser feito E o que ele acha Que deve ser feito E não tenho O que falar com você Eu não posso É Te ajudar Tá bom Tá bom Um abraço Obrigado Pois é Procure seus direitos Procure seus direitos Pra você que tá vendo esse vídeo Você pode julgar Você procurou Você pode fazer o que você quiser Você só não pode fazer uma coisa Dizer Que eu estou mentindo Porque a EMAI Voltou a ser palco de sacanagem E safadeza Eu fui mandado embora Porque denunciei Mateus Aquiles Gomes E na época também estava José e Ivan José Perdão Ivan Renato de Lima Que hoje Os dois Estão lá Felizes e no paraíso Ivan Renato Lima Prefeito regional de Pirituba Ganhando Dezenove mil e setecentos reais Por mês Mateus Aquiles Gomes Quando eu fui mandado embora Ele saiu pra trabalhar Com o vereador Aurélio Nomura Na sequência Ele voltou a trabalhar Com o José Nibu Lá em Brasília E hoje Ele está Com o vereador Gilberto Nascimento Ganhando Dezessete mil reais E eu Só querendo O que é meu de direito Mas pasmem Se você ainda acha Que eu estou errado A canalice Voltou a acontecer Hoje Colocaram Literalmente Hoje não Ano passado Colocaram Bianca Matiz Lepiquet Irmão de Fábio Lepiquet Ex-secretária Adjunto De Bruno Covas Vice-prefeito Salário dela De Quatorze mil Cento e setenta e seis Uma pilantra Uma safada Uma sem vergonha Todos Canalhas E eu Só querendo Fazer um acordo Querendo Que o José Nibu Cumpra o acordo Procure seus direitos Procure Não tenha um advogado Quem me defende Defende porque quer Eu não gasto um centavo Com ninguém Mas eu vou deixar aqui Um recado Para todos os funcionários Da EMAI Principalmente agora A Bianca Matiz Lepiquet Que eu vou fazer vídeos Mais de você Chamando você De Sem vergonha Pilantra Mais do que eu já falei Ao mesmo tempo Vou fazer vídeos Do governador Safado Sem vergonha E com certeza Vou fazer vídeos Mas antes Eu quero que José Aníbal Veja esse vídeo José Aníbal Você é homem? Você é homem? Pois eu vou resgatar A sua humildade Ou então Eu vou demonstrar A sua Canalice A sua Safadeza O único poder Que você tem José Aníbal Tá? É o do dinheiro Mas o da palavra Você não tem nenhum Vamos conversar Eu estou Solicitando Uma reunião Com você Te prepara Porque eu Vou falar com a Kézia Eu vou ligar aí Dia sim Dia não Eu vou ligar Para todo mundo Pode acionar A polícia Pode acionar O processo Pode acionar O que você quiser Eu só vou parar A hora que nós Conversarmos De homem Para homem José Aníbal Pérez Pontes Denunciado Pela Lava Jato Petição Número 6844 Vantagens E devidas Com não Contabilizadas No âmbito De campanha Eleitoral De 2010 Eu só quero O que é meu José Aníbal Eu só quero O que é meu Eu só quero O que é meu E a todo Cidadão da EMAI Tenha apenas Uma certeza Ninguém está Preocupado Com o trabalhador Esses caras Não merecem O seu respeito Eu poderia dizer Assunto Encerrado Mas não Isso aqui É uma declaração De guerra A José Aníbal Durma com esse barulho Porque vai ter mais E aí O que é que é o que é O que é que é O que é O que é que é Que é isso Você se viu Ia Me Tchau, tchau.